T-Voz, sua TV online. O curso de Química da Escola Técnica Pedro Badrã, aqui de São Joaquim, foi destacada na feira tecnológica do Centro Paula Souza, isso no final do ano passado. E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje, aqui no T-Voz, a coordenadora do curso de Química, Flávia de Moraes, que vai explicar um pouco mais que projeto que foi premiado e como que é essa situação. Professora Flávia, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz, é um prazer recebê-la e falar de um assunto tão importante para a nossa cidade, para São Joaquim na Barra, inclusive para a educação. Muito obrigado. Obrigada. Para a gente começar, como que foi essa participação do curso de Química nessa feira tecnológica que aconteceu no final do ano passado? Então, lá na escola, todos os cursos técnicos, eles têm no final do ciclo, o TCC, que é trabalho de conclusão de curso. E aí, no caso, o técnico em Química, eles fizeram, essas meninas, que foram um grupo, porque o TCC é formado por grupos, eles fizeram um projeto que envolvia a pilha, pensando na sustentabilidade e proteção do meio ambiente. E quantos alunos, elas foram até lá mostrar esse projeto no dia da apresentação? Como que foi isso, professora Flávia? O grupo era envolvido por cinco alunas e dois orientadores, o professor Pedro Spilanderli e o professor Silvio Pinheiro. E eu, como coordenadora do curso de Química, eu fazia parte do planejamento do TCC. Mas só que no dia, quando elas foram, elas já tinham formado, porque elas formaram no primeiro semestre de 2014. E a feira aconteceu em outubro de 2014. Então, a maioria já tinha, já tinham se formado e já estavam fazendo faculdade. Agora a gente vai explicar um pouquinho desse projeto, assim, por cima, porque não dá pra gente explicar detalhadamente. Não foram todas, né? Só foi uma aluna. Uma aluna, né? A gente vai explicar um pouquinho, professora Flávia, assim, no geral desse projeto, porque não dá pra gente, assim, explicar detalhadamente. Está aqui do lado, vamos mostrar um projeto super interessante de sustentabilidade, essa importância que hoje as escolas estão tendo, especialmente o centro Paula Souza. Vamos mostrar. Elas utilizaram pilhas, está aqui, ó. Elas pegaram as pilhas, né? E aí elas foram tirando, porque a pilha é feita de vários componentes. Então, elas chegaram até o grafite que fica no meio da pilha. Que está, inclusive, aqui também, do lado. É, que são esses bastãozinhos de grafite aqui, né? E aí, no caso, esse grafite, ele foi moído, né? Pulverizado. E aí, pra fazer um lubrificante, porque a ideia delas foi fazer um lubrificante é a partir do carbono contido na pilha. E esse lubrificante é feito através de óleo de coco, totalmente natural, aditivado com o carbono. Seria um lubrificante sustentável. Com certeza. E está aqui, ó. Pode mostrar pra câmera? A gente achou super interessante. É, ele é bem, ele é bem viscoso, ele é um lubrificante mesmo, né? E aonde que vocês podem utilizar esses lubrificantes? São lubrificantes de portas? Onde vocês podem utilizar? Tudo, portas, dobradiças, tudo que está, assim, rangendo, né? Já enferrujando, que a gente fala de oxidação, ele é utilizado pra poder proteger, né? E também tirar esse rangido, né? Esses barulhinhos que as portas fazem, ou janelas, quando está já no processo de oxidação, de ferruja, que a gente fala. E as portas, por causa das dobradiças, né? No caso aqui, você trouxe um pouquinho pra mostrar pra reportagem, só que pode fazer em grande quantidade também, dependendo da quantidade de feitas que são arrecadadas, né? É que exige muita pilha, entendeu? Então, nós fizemos em escala laboratorial mesmo. E nós utilizamos até na própria escola. Foi feito o teste na escola, elas fizeram o vídeo pra demonstrar que realmente foi viável, que funciona. Mas hoje a gente sabe que não há locais pra descarte de pilhas, especialmente. Alguns pontos, mas são muito poucos pontos pro descarte. Então, talvez seria interessante expandir isso, né? pra várias regiões, inclusive, patentear isso também, que acredito que a escola vai patentear, ou essas meninas, né? Ninguém falou nada sobre isso ainda não, né? A ideia mesmo, porque a ideia da escola, de todos os cursos da ETEC, é fazer com que os alunos aprendem em cima de pesquisa, né? E eles aprendem muito. E colocar, ter uma consciência que tudo que a gente deve fazer é em prol sustentabilidade do meio ambiente. E agora, na participação, no final do ano passado, nessa feira tecnológica, geralmente participam aí escolas do Paulo Sousa, do centro do Paulo Sousa, é do estado, é do país. Como que funciona essa feira? Então, a feira, quem participa dela são as ETECs, né? Que são as escolas técnicas de ensino, que é médio, né? E as FATECs, que são as faculdades tecnológicas do centro do Paulo Sousa, e também participam faculdades e escolas técnicas da América Latina, internacional. Laura, como que a escola, pra gente encerrar a nossa entrevista, como que a escola, você como coordenadora, os professores orientadores também, os alunos, como que vocês receberam essa notícia, né? Do destaque nessa feira tecnológica, porque acho que é a primeira vez que a escola é destacada nessa feira, né? Como que vocês viram tudo isso? Foi a primeira vez, porque foi a primeira vez que nós participamos, né? A primeira de muitas. O ano passado foi a oitava FETEPs, né? Então, e foi a primeira vez que nós participamos. Por quê? Porque o ano passado surgiu um cargo no centro do Paulo Sousa de orientador educacional. E quem é o orientador educacional da nossa ETEC, da ETEC P. Badrã, é o professor Diego Leão. E aí, através dele, juntamente com o nosso coordenador, de todos os cursos, né? Nós chegamos no consenso, fizemos uma reunião para a gente poder participar, né? E aí participamos, na verdade, como seis projetos inscritos, só que de cada ETEC poderia somente participar três projetos. E nós conseguimos participar com três projetos. o do curso de Química, né? Um do curso de Instrumentação e o do Ensino Médio. Entendeu? Foi dessa maneira que nós conseguimos participar da Feira Tecnológica. Tá certo, Flávio. Muito obrigado pela visita hoje aqui no Tevoz. Muito importante a sua participação para a gente mostrar que em São Joaquim tem uma escola importante também, técnica, que faz esses trabalhos, trabalhos sustentáveis, que é mais importante ainda tendo em vista a situação climática que a gente está vivendo e sofrendo bastante. E o que eu posso desejar sucesso para vocês e que mais projetos sejam destacados nesta feira. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado também. Aqui conversamos, portanto, com a Flávia Moraes, ela que é coordenadora do curso de Química da Escola Técnica Pedro Badrã, falando um pouco sobre a participação deste curso na Feira Tecnológica do Centro Paula Souza, e que, inclusive, esse curso foi destacado.